Mãe, se ela voltar Se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca O resto é mar É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou contar pra minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas É M, F, Sol, Lá, C, Dó Fica sempre sem nenhuma Fica numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem 밝혔a Fica sempre sem nenhuma